E aí, T20zão, azul. Meu verdão. Meu também. Meu amarelos. Amarelo chama. E os T20zão? Amarelo é coge. Ai, ai, ai. Eita, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, ele entrou na frente, ele saiu jogando velho. Foi, exatamente. Que isso, é automático, é? Ah, minha tela ficou preta velho. Eita, é difícil. Falta força. O tubo tem que pular no espiral. Tem que dar um pulão girando lá velho. Ah, não vou acertar nunca isso aqui velho. Nem. Opa, passei. Olha lá, não vou acertar nunca. Não é aqui não. É, aqui sim. Vou passar um checkpoint aí miserável. Aí vai subir dois ao mesmo tempo, olha que legal. É, ué. Se deu... Ah, não acredito nisso, velho, que eu vou ficar preso nesse diabo nesse lugar. Ah, tinha dado pra vocês subir também. Vocês estavam fantásticos? Ah, honra, Gabriel. Por que tu caiu, Gabriel? Não, por quê? Ah, ainda não pegou? Os caras estão ficando, galera. Ah, vem cá. Ah, que peixado. É, mano, que corrida é fila da mãe, cara. Ah, tô chupado aqui já. Não, não. Não, não, não. Não, não tristei. Não tristei. Vai, pô. Vai, pô, né? Meu Deus. Caramba, tu tá tronto. Mas tem que ser assim mesmo, olha lá. O cara passou. Não é assim não, duro. É, pô. Eu passei aquela hora é assim. É rápido aí, pô. Pra tu pegar já um embalo e subir aí na plataforma ali, mais larga. Deixa tu ficar dando a marquisa aqui, é sacanagem. Para no meio, mano. Não pode parar, não. Ah, não para, não. Calma aí, tem que saltar aqui. Calma aí. Faz silêncio aí, filho. Poder saltar. Calma aí, ninguém respira. Todo mundo prende a respiração aí. Ah, moleque. Aí, passei sim. Olha aí, onde é que você quer ir na doida, velho? Eu passei, pô. Encostadinho na parede. Eu também, mas você não dava nem tempo de eu alinhar o carro. Ah, não peguei não. Não acredito. Eu acredito. Chara, boy. Acredite. E agora, mano? Como é que salta aí? É invisível o bagulho aí, a rampa. Ah. Ó, correndo e dando dica. O Gabriel caiu. Galera, corrida é na Marquise. Mano, vagabundo. Já tá longe, já vai. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Beleza. Sobe aqui. Mano, ah, relaxa, cara. Isso aqui é de volta, velho. Esqueceu? Não. É de volta. Relaxa. É igual uma volta mesmo, meu. Os caras estavam certos. Meu Deus, cara. Como é que pode um negócio desse? Eu tô nervoso. O Alisson me passou. Eu acho que aqui, de repente, o primeiro não ganha. E de repente? Esse é a zica reversa, ele tá tentando aplicar. Não, é sempre assim, velho. Caraca, vai, Alisson. Vai, Alisson. Eu tô indo, meu. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu tô acelerando tudo aqui. Eita! Ai, mentira que eu passei direto, velho. Eu passei. Eu passei. Caraca, trancos e barrancos. Olha um zaqueiro aqui. É, mas lá na frente tem que pular. É difícil. Oxe, o que aconteceu aqui, meu Deus? Ah, Alisson, ah... Foi sozinho, não fui eu, não. Eu tava apertando pra restaurar ainda. Cara, travado no meio do tubo, velho. Não pode um negócio desse, velho. Velho, aquilo ali é impossível de acontecer. E aconteceu. Não. Mentira, velho. Não chega nada, velho. É verdade. Caracoliz, velho. Ó. Saiu já, o bote safado. Ah, já era. E pra trás. Rapaz. O bote safado já foi embora. Rapaz, rapaz, cadê? Caraca, foi aqui que eu tinha ido pelo caminho errado. Agora, velho. Ó, por que que o meu não encaixa, velho? Nunca, velho. Nunca o meu não encaixa nesses wallride aqui, mentirosos. Nunca diga nunca, velho. Nunca diga nunca. Meu Deus, cara. Ó o pessoal me passando aí, ó. Ó o zaqueira. Bateu aqui, mano. Não foi nem de propósito, não. O que é isso? Não, 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 não vai pra fora. O que é isso? Eu não tô entendendo nada, velho. O carro só tá batendo, velho. Tem que ser com bala aqui, pô. Batendo, mano. Me batendo, todo mundo me batendo. Olha aí, velho. Meu Deus do céu. Aê, foi. Aí, e agora é pra subir. Opa, subiu a ride. Tem outro. Meu Deus, na sorte. Já tá pra segunda volta? Não, senhor. Maria, mano. Aí não. Aí fora, mano. Essa corrida é dele, pô. Caraca, mano. Que corridarística do caramba, velho. Caraca, velho. Olha só, o cara me empurrou pra fora. Caraca, velho. Mano, eu venho no embalo, tu jogou o carro na minha frente, pô. Não tive culpa, mano. Como é que eu joguei? Eu tô subindo a rampinha. Como é que eu joguei? Ah, não! Ladrão! Tem uma inversão aqui, mas ela é automática. Não cai fora, não. Eu não sei pra onde é. Não cai, não! Frozen! Caraca, é um zé que me desfile, velho. É, se eu terminar isso aqui em segunda, eu tô no louco. Ou, em terceiro, eu tô no louco. Ah, gostei. E agora? E agora? Que isso? Olha só, mano. O bagulho fechado. Inversão é certinha. Certinha, né? É certinho, pô. É automática aí. Aham. Oxi, oxi. Bem automática. É automática sim. Ah, não acredito que eu caí, não, velho. Isso aqui é difícil manter o controle nesse tubo aqui, velho. Olha aí. Aí os caras vêm aqui e passam de primeira. Peguei. O Jax me passou, velho. Passei não, pô. Eu não peguei o checkpoint, não. Aí, velho. Espero que vocês tiltem assim como eu te hutei nessa parte aí. Aí, passei sim, meu. Meu Deus. Tu tem que bater bem na parede de baixo da inversão, Jax. Peguei, peguei. Aí, que safado. Ah, não. Não quero fora do prédio. Ah, não. Meu Deus, cara. Olha isso. Paz, o mapa é grande, velho. É, pô. Caraca, era melhor ter ido uma volta mesmo. Pois é, velho. Olha só, ainda não cai dentro do tubo ainda. Ai, meu Deus. Poxa, aquela placa ali é de quê? Tinha uma placa ali? Pois é, tipo, de... Tinha velocidade. Tinha muito rápido. Opa, passei, passei aqui. Opa, passei. Ah, mentira. Ah, bagaceira. Segunda volta já, Gabriel? Não. Caraca, velho. Caraca, caí pra terceiro porque o meu carro não alcança lá, velho. Esse lixo. Mas como assim, pô? Todos os carros são iguais, velho. Tá caindo debaixo da ponte aqui. O meu também, que é aí embaixo. Ah, agora tu passou, safado. Glórias. Ai, meu amigo. Para de ficar brincando na pista. Tem que pular bem de lado, né? Nesse tubo ali. Sei lá mesmo. Fui na cagada. Eu não sei qual que é que vocês estão falando. O verde lá. Para de raspar, carro. Por favor, velho. Olha aí, velho. Mas do lado de lado, o bicho cai fora da pista, velho. Acho que é do outro lado. Será? Ih, não é. Não, é daquele lado lá mesmo. Ou então no alto em cima. Caralho, é da régua. Ah, olha só. Ah, eu caí na pista ainda, mas não vou. Vai sair da tela preta, não? Ai. Ai, velho. Ai. E agora? Eu sou jogado no prédio toda hora, velho. Toda volta, senhor. Já na tristeza. Milagre. Olha, velho. Meu Deus, cara. Demoro. Demoro. O que é que tu fez para passar aqui? Tem que achar o que aqui. Que isso? Olha o Alice aqui. Ah, pelo amor de Deus, velho. O carro fazendo sacanagem. Que isso? Que isso, velho. Conteúdo de família aqui, porra. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Bora, T-20. Meu Deus do céu. Olha lá, velho. Ô, ô, ô. Para, né? Corrida maldita, mano. É. Falou o cara que ganhou num labirinto totalmente... Ali é sorte, pô. Aqui também é sorte. Não, aqui não, pô. Aqui é... É habilidade. É habilidade pura, que eu não tô tendo pra passar com esse salto aqui. Salto aí é chatão, velho. O carro bate todas as formas na pista. Caralho. Ah, eu tô errado. Ah, tava muito bom pra ser verdade. Todas as formas. Peguei tudo bem, senhor. Meu amigo. Meu Deus, cara. Vixe, do jeito que eu tô jogando aqui, filho. Qualquer um ganha. Aham. Menos eu. Aí, senhor da glória. Elevadorzinho de primas. Aí não passa, né? Que maravilha, cara. Não, aí eu mereço, né, cara? Só acontece comigo essas coisas. De novo, essa merda. Bem feito, bem feito. Longe, velho. Não dá pra acompanhar mais não. Dá sim que eu tô errando toda hora. Todo obstáculo aqui, nem um eu passo mais de primeira. Até que enfim. Meu Deus do céu. Calma, cara. Tira esse ódio do seu coraçãozinho. Olha aí. O negócio simples desse mesmo. Os caras chegando já, velho. Fiquei travado aqui, velho. Ainda tô aqui ainda. Não consigo acertar diante não. Toda hora eu sou arremessado no prédio. Eu também, bastante pão aí. Caraca, eu vou perder o segundo lugar ainda, velho. Nada. O que é? Como é que pode uma coisa dessa? Calma, cara. Tu tá onde, Alisson? É a raiva que eu tô aqui. Passa carro do cão. Eu sei lá onde eu tô, mal. Olha aí. Caraca, cara. Eu já morro que já ganhou. Eu já ganhou. Não tem tido mais não. Caraca, bora, menino. Aqui, aqui, aqui. e aí e aí e aí e aí e aí e vamos a carrinho pelo amor de Deus eu já tá aqui onde eu tô velho e aí e aí passa direto é como é que pode e aí a gente é bota safado mano e eu tô uma volta inteira aqui e aí e o cara manda um vocês vão perder velho é muito isso é isso cara é o e aí e aí olha o zaqueiro aqui é embora Isaque bati aqui de novo Já era. Acabou pra vocês, velho. O Gabriel passou, velho. Agora acabou a corrida. Não roda, não! Eita, velho. Acabou, velho. É, tá bom. Desgraça do jogo. Vai, velho. Vai, velho. Ai, caralho, tudo chato, velho. Agora eu vou lá voar pra passar. Mas, sai de novo. Ha, ha. Caralho, caralho. Olha o Alisson roubando. Roubando aonde? Onde é meu deus? Meu deus! É deus aqui. Ainda é a mucinatia. Para porra de me desconcentrar. O senhor bateu demais. Ai, não pegou não! LIXO! Olha a espenda batendo em baixo. Vai em baixo. Ae, senhor! Olha lá! Olha lá! Agora passa direto, o vagabundo. Caramba! Eu acho que ganhou, mano. Caramba! Eu preciso passar direto. Olha só! Vou esperar tu, bora! Meu deus! Não acredito! Caramba! Ah, eu vou perder ainda, velho. Como é que pode? Olha! Aí! Meu deus! Pô, cara! De novo, cara! Caramba! É! Tá bom!